A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Ele virou um gigante É um gigante Um gigante Não é lindo? É por isso que na entrada do Rio do Janeiro Você já viu o gigante Na entrada do Rio do Janeiro? Os pés são corrubados Mas eu não a gigante não É ozeparo Sabe a cidemia que ficará brilhando lá em cima A primeira vez que explicava irmã Não é gelinha? Não, não, não. É a irmã dele, que fica lá, piscando, piscando. Que história mais linda! Eu adorei essa história, porque eu não tenho medo, porque eu tenho muito emocionado. Porque eu também quero virar gigante, sabe? Quando eu crescer, eu não quero ser pimenta, eu quero ser granal, eu quero ser gigante. Gigante que nem barulho, será que eu consigo ser gigante que nem... Droga! Será que se eu contar essa história, um montão de vezes, para um montão de gente, eu vou fazer virar gigante? Será? Será? Sim! Sim! Então, para quem eu vou contar agora? Deixa eu virar! Ah! Já sei! Que bruxa! Certo! 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 Bem, pessoal, fica aqui, por favor. Essa história é um marido da Guarani, que fala sobre aquele gigante de pedra, deitado, quando eles chegam no Rio de Janeiro. Chegamos na cidade do Rio de Janeiro, a gente vê, né? Foi uma coleção de marco. Então, é um marido da Edmira Guarani, o nome do autor é do Céu de Filmes, do Céu de Santos, e eu achei bem interessante. E eles trabalharam, na verdade, e isso foi uma ideia, assim, meio coletiva, mas, em princípio, eles trabalhavam junto com os funcionários, e eu achei bastante interessante. Obrigado! Parabéns! A produção do Céu de Filmes é uma reutilização de produtos, que é uma restaurante, né? O trabalho que a gente faz em casa, a gente faz uma menor loucura, e a gente usa caixinhas, caixinhas de suco, caixinhas de leite, e trabalha com fobras, né? Em margem, a gente passa na espuma, passa nas lojas, as peças nas sobras, a gente pega, e um monte de branquinhos, que se chama Marotes, né? Usamos também tampinhas de garrafa, tampinhas aqui, eles não dividem o assunto, é algo insigenado, e aí a gente confecciona, né? A gente fica de louco também, para fazer cabelo, e as crianças gostam muito. A gente fica de louco também, e vehiclenamos! A gente fica de louco também, tá? Louco também, obrigado a vocês! Sim!